Salve, salve produtor, Bones falando aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psyche Transound Design e pro vídeo de hoje eu preparei um tutorial ensinando você fazer um tonal sweep é um sweep bem interessante, ele é um pouco mais rico, harmonicamente falando porque ele vai passear por algumas notas ali de forma a fazer um glide pelas notas então se você quiser aprender a fazer esse sweep tonal aí, fica comigo nesse vídeo o primeiro passo aqui é a gente criar o nosso mid, esse aqui é um compasso aqui né eu peguei e criei o mid, que é um compasso para se basear no kick 1.2, 1.3, 1.4 cada um aqui tem um kick, só para vocês tem uma base do tamanho desse mid, ele é um mid um pouco maior então eu vou pegar o nosso VST Silent, teve um outro vídeo que eu falei o Serum e acabei abrindo o Silent por força do hábito, eu falei o Serum e acabei abrindo o Silent, enfim, agora a gente abriu certo aqui vou dar um preset inicial no Silent a gente vai vir, eu vou utilizar o filtro do tipo Band Pass aumentar um pouquinho da ressonância, um pouquinho do drive e o que a gente vai fazer vai ser uma automação na frequência lembrando que para as notas caírem de uma para outra ou subirem, que é o caso daqui da minha elas tem que se sobressair aqui eu coloquei para passar um pouquinho coloquei para passar um pouquinho aqui para subir depois para dó então estou indo aqui em lá e vou para dó aqui que está na minha escala Frisian aqui de lá então feito isso, vamos ver como é que está tocando aqui eu coloquei também no send aqui um delay então ele tem um pouco de reverb e delay junto coloquei um pouco de delay aqui no send para ele dar o feedback ali do sweep aqui é como ele estaria, vou tirar o delay aqui vou aumentar um pouco aqui da ressonância e agora a gente vai ligar aqui um bônus legato e o portamento a gente vai deixar mais ou menos na metade aqui e agora a gente vai fazer uma automação na frequência no filtro cutoff para a gente fazer ele descer realmente como um sweep peguei, cliquei no cutoff aqui daí eu venho aqui para mostrar as automações ou aperto o A lembrando que para reconhecer o A como atalho essa função aqui precisa estar desativada aí eu uso esse atalho aqui da tecla A então qualquer parâmetro que eu clicar aqui ele já me dá automação aqui dentro não precisa eu vir como era antes que precisava configurar e colocar aqui o cutoff ele já vai fazer isso automaticamente lá na, aqui dentro do áudio então eu vou clicar na frequência aqui ele já me deu aqui automação aí eu posso fazer ele descendo aqui em cima está muito alta a frequência então eu vou abaixar um pouquinho para ele já começar com um pouco mais de transiente e é basicamente esse o timbre a gente vai colocar um pouco de delay aqui coloquei um pouco de delay um timbre bem bacana em sweep um pouco mais melódico contando uma história legal ali na harmonia se quiser dá para testar mais vozes aqui por exemplo vamos testar aqui um pouco mais aberto vou colocar quatro vozes nesse segundo oscilador aqui vou deixar na oitava de cima vamos testar oitava diferente vamos ver como é que fica vou abaixar aqui a oitava também fica interessante deixar um pouco mais baixo aqui aumentei o detune também aqui para dar uma abertura assim nas vozes e eu posso também estar utilizando distorção aí é um pouco de gosto mais ou menos ressonância de gosto também o filtro aqui a diferença desses dois filtros é que esse filtro de 24 decibel por oitava ele é um corte mais agressivo assim digamos e esse corte aqui de 12 decibel por oitava digamos que se o de 24 é assim o de 12 ele é um pouco mais aberto assim então consequentemente passa mais frequência assim e fica mais aberto o som mais aberto as frequências coloquei um equalizador aqui cortando os graves bem básico dá para tirar um pouco dos agudos também vamos ver como é que fica com a track aqui então então esse foi o tonal sweep como eu escolhi chamar se você gostou desse vídeo deixa um comentário aí nesse vídeo se você não é inscrito ainda se inscreve aí e até o próximo vídeo valeu e aí